Música Cortei o cabelo, como é que ficou? Tá bonito? Ai meu Deus amiga, o que é isso? O que é que ele faz no seu cabelo? Você tá careca! Como assim? Meu Deus, eu tô careca! Miga, vamos sair daqui! Corre! Ai, tô trancada! Tô trancada! Ai meu Deus, eles cortaram o cabelo dessa pessoa também! Cortaram o meu cabelo! Me ajude a escapar! Então vamos lá! Ai, vamos escapar aqui! Eu tô careca, gente! Oi gente do meu canal! Sejam bem-vindos a mais um vídeo! E no vídeo de hoje, eu estou aqui junto com a Fernanda! E hoje a gente vai escapar aqui do cabeleireiro ou do, sei lá, barbeiro, tanto faz! E eu acabei de morrer! E eles cortaram o meu cabelo, gente! Olha, tem uns pentes aqui que eles são do mal! Eu não sei porquê, mas eles são do mal! E tem umas tomadas aqui que são muito perigosas! E cadê a Fernanda? Não bota em dedo na tomada! Não bota em dedo na tomada! A Fernanda está morrendo ali! E nós temos que escapar! Sei a mãe! Estou morrendo aqui, sei a mãe! Eu não sei o que, mas porquê, mas deu um terremoto aqui que rachou tudo! E as partes aqui se juntaram os bloquinhos e ficou tipo uma... Foi aqui que eu morri antes! Epa, sim! Tá, agora vamos pular por cima desses pentes do mal! Ai, Jesus! Pula! 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 Use o cabelo do manequim! Tá, pra usar o cabelo do manequim! Amiga, tá cheio de... Eu sei qual é! Isso aqui parece uma espalha! Quer ver? Eu vou esperar você! Ah, isso aqui parece uma espalha, não parece? Ah, tá! Eu achei que quero o outro! Ai, meu Deus! Ai, gente! Eu preciso recuperar meu cabelo de volta! Ai, e um salve pra Bia Diverso Bibi Nini! Não é complicado, né? Mas, vamos lá! Ah, isso aqui é muito ruim de ficar olhando! Uh! Passei! Ah, não acredito! Eu não acredito que eu morri no último! Passei, 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 passei! Calma aí, Fernanda! Calma que eu vou precisar! Voltamos, pessoal! Que tava meio difícil! Ah, esse aqui... Opa, não é mesmo? Ai, Fernanda! Não é mesmo? Tu me atrapalhou quase ali! Tá, isso aqui não vai sair nunca! Ah, tá! Tá bom! Ah, esse aqui é fácil! Esse spray é do cabelo da Adinha! É turquesa! Gente, tá difícil! Tá difícil! É porque tu quebrou quase tudo aí, né? Pelo barulho que fez! Aqui, ó! Meu cabelo! Que... Que eu tenho... Você... Não sei o quê! Entendi! Beautiful! Beautiful! Nossa! E tem mais tomadas aqui! Ahn... Não sei o quê! Pule! Ah, tem que ir pulando! Eu sei! Ai, morri! Eu já passei assim lá pra uma veia! É muito fácil! Só que... Aham! Ó, falou a... A que já jogou, ó! Falou a que já jogou! Eu já joguei de verdade! É... Ai, ai, ai! Eu não consigo... Ai, ai, ai! Não me diz que a gente vai ser engolido! Ah, bom! Ufa! Cheguei na parte de maquiagem! Ai, que horror, gente! Que bicho mais feio! Até me assustei! Olha isso! Fê! A pessoa não foi! Eu vi a mulher! Meu Deus! A Bia tá bem difícil ali no parkour! Ai, ai! Olha o tamanho dessa tesoura pra cortar o cabelo! Meu Deus! Esse aqui parece... Ô, amiga, você tá ruim hoje, hein? Eu tô, hein? No parkour... Ou é o lag? É que... É o lag, né? Não posso fazer nada! Isso aqui parece uns prédios, mas é a questão... Uh! Passei! Tchau, amiga! Agora tem uma chapinha! Tem uma chapinha aqui, meu Deus do céu! Ela é do mal! Vamos observar a Fernanda! Tchau, Bia! Vai, ficou pra trás! Ficou pra trás! A Bia ficou pra trás! Daí ela vê o vídeo e fica, tipo, dando o cedro! Tá vendo? Tem que pular por aqui, ó! Que eu já joguei esse mapa e eu testei, né, gente? Porque eu não vou jogar o mapa, daí chega lá na penúltima fase, tá bugado! Ai! Morri! Minha cabeça foi preençada! Oxi! Eu não gosto de usar chapinha! Sapinha! Parabéns! Sapinha! Parabéns, amiga! Parabéns, amiga! E agora é aquelas partes dos cabelos! Ai, os manequinhos que vem que podia me dar um pouco de cabelo, né? Deixa eu ver se tá... Não é esse! Ai, ai! Eu sei qual é! Eu sei qual é! Fala então qual é o primeiro! Qual é o primeiro! É o oirinho do meio! Ah! Então vai! Ué! É o oirinho do meio! Então é o oirinho! Sabia, né? E aqui é qual? Ah! Tá bom! E aqui? E aqui? Calma! Deixa eu te lembrar! É a oirinha do meio! Esse aí eu vou descer sozinha! Como assim? Outra! Uh! Passei! Muita cautela! Olha esses cabelos! Eu queria ter muito esses cabelinhos aqui do Roblox! Só que, né? Massa! A gente não tem Roblox para isso! Mas a gente tem... Mais um dia vamos ter! Mas a gente tem uns cabelos bonitinhos! Pelo menos eu tinha, né? Mas a gente vai recuperar ele! Eu tô sentindo! E eu vi, miga! Eu vi o que você fez! Quando a gente é a primeira vez no Roblox, a gente acha tudo bonitinho! Tudo legal! Mas a gente vê os ricos lá, né? Ai, meu Deus! Ai, que medo! Ai, eu tô com medo de cair lá embaixo! Vem, miga! Ai, eu vou passando enquanto você fica cantando aí! Ai, tem uma tesoura! Ai, Jesus! Olha, esse cabelinho marrom é muito bonito! Esse rosa também é muito bonito! Esse outro tipo de rosa também é muito bonito! Esse loiro também é muito bonito! Esse marrom é feio! E esse roxo é bonito! Ah, mas é sério? Não, roxo e marrom são feio! Ah, marrom é chocão! Ah, morri também! Tu já me alcançou! Como assim, Felina? Ai, morri! Eu te chamo de Felina, de Fernanda, de Batata, Batata! Eu chamo ela de Nath! Tu me chamo de Chana Ilan! Ô, miga, aqui tem que pular na tesoura! Tem que pular na tesoura, tá? Senão tu morre! Tô indo! Estou indo embora! Ah, uou! E eu acabei de morrer aqui fora! Vou te deixar... Can the slide don't care? Ah, escorregar no cabelo? Nossa, que top, miga! Sério, eu vou te esperar! Eu vou te esperar! Eu vou te esperar! Eu vou te esperar como é que é! Ah, tá! Dá de parar de falar o que você sabe, o que você não sabe! Nossa, tem um cabeção gigante! Ah, quero! Quero! É um cabeção gigante, é mó difícil! Vem, isso, vem! A gente vai escorregar nos cabelos! Eu já sabia disso, miga! Eu já joguei esse mapa! Tá, miga, finge que sabe! Finge que tu não sabe! Tá, finge que tu não sabe pro vídeo ficar legal! Só finge! Êêêê! Ah, a tonela errada! Sério, velho? Onde é que tu pegou essa carinha? Esse rosto teu? Onde é que tu pegou esse rosto? Onde é que tu pegou esse braço? É? Aonde que tem? Eu não achei! Hum, na categoria? Eu já procurei nas faces ali e só tinha aquela ceia! Não tinha, sei! Ai, sebe demais, pulei! Ah, velho, eu não sentei! Ah, agora sim! Ai, não dá! Calma, calma, gente! Calma! Passei! Finalmente! Quase morreu, mas não esquece! Tá, vamos lá, vamos lá, vamos lá! Barberta! Barberta! Depois de muitas tentativas, né? Gravando subir umas escadinhas! Depois de muitas tentativas, ela conseguiu! E não precisou da corte, né? Né? Precisou seguir! Chola mais! Tá aqui, não dá pra te ouvir! É engraçado que eu comecei a cantar essa música porque chola mais! Né? Chola mais! Tem um meme que é chola mais, assim, né? Chola mais! Ah, eu quero ver o cabelo de volta, amiga! Devia ter vida desse cabeleireiro! Sabe o que tem que ter em shopping? Como assim? Chupa! Peraí, peraí! Para tudo! Deixa eu ver o que é esse shopping! Ah! Miga do céu! Será que é com robux? Não! Imagina! Imagina! Eu queria criar alguma coisa aí com robux! Eita, pelva! Cuidado! Ai, a minha é cor disso! Amiga, como assim? Eu morri! Eu não sei o que é que eu fiz, né? Calma, deixa eu fazer a mesma coisa que tu fez! Não tem! Eu vou pegar esse tipo de coisa, eu vou ver! Eu vou pegar esse tipo de coisa! Eu fiz assim, ó! Eu fiz o porn, eu fiz o porn, eu fiz o porn! Não, amiga! Não, amiga! Não, amiga! Ah! Passei! Passei! Ai, meu Deus! Eita! Eu tava muito concentrada! Desculpa, gente! É que eu tava muito concentrada! E cadê você, amiga? Eu vou pegar lá! Tá aqui na porta! Vamos jogar! Nossa! Para mais! Nossa, que delícia! É uma uva! É uma uva! É! É assim, ó! Nossa, que delícia! Esse baile tá uma uva! Ó! Virou de escrita! Agora a gente começa a cantar funk no meio do vídeo! Eu não sei porquê, mas, tipo assim, tem gente que diz que não pode cantar funk em vídeo, Mas, brincadeira na escola, todas as crianças, fala palavrão e sabe das coisas! Ah, se não pode, então, porque o... o coelho, ela não é maldício! O que é o seu nome dele? Ele não podia botar... ele não podia botar dali... Então, no vídeo dele... Ó, amiga, me espera! Esse recadinho tá aqui! Ah, eu não sei onde é que tu tá! Chora mais! Agora é eu que tô cantando o jogo... Não, 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 não! Não! Chora mais! É, chora mais! Chora, então, chora! Ah, eu vou aguardar a Fernanda aqui, gente, e eu já volto com vocês! Eu vou ficar te olhando! Cadê você? Olha, Fernanda, tem uma samba! Do nada sumiu! Liga, calma, tu tem que pular com calma ali! Tu vai, tipo, do Brawl! Chora! Eles estão gravando isso! Não, 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 não estão gravando isso! É pros erros de gravação! Nova série do canal! Eros de gravação! Eu não vou... Agora eu não vou parar mais de gravar nos vídeos! E depois eu... E agora nos vídeos eu não vou parar pra usar mais! Tipo, depois na edição eu vejo que eu preciso tirar ou não! Tipo, tô atravessando ali, eu vou deixar! Cadê você? Ah, tem... Olha ela na passarela! E... Vai, com calma, amiga! Eee, passou! Olha quem vem lá! Fernanda, W... Ah, não acredito! A tinha checkpoint ali, pelo amor de Deus, né? Ah, tá? Se não, já é... Já tá continuando, eu não parei! Esqueci, eu que não paro mais! Vai! Me quero sair com uma bosta! Meu Deus, tá dando os ventos muito louco aí! É, eu! Acabou! Já, vamos, eu preciso jogar, vou jogar! Tá! Meu Deus! Meu Deus! Nossa, a menina tá lá atrás! E voltamos, pessoal! E... A Fernanda finalmente chegou aqui, né? E agora temos umas facas aqui, e eu acho que é mais fácil passar pelo cabo. Por que eu não sei isso? Essa possa se mapa já é merda! Ué! Ué! Não sabia disso! Não sabia disso! Então, começa a morrer, gente! Não é o risco! Como ela morre? Ai, tá meio lagadinho! Pra não ser como é que eu... Tá meio lagadinho! Deixa eu ver se... Acabou o mapa? Não! Ah, tem mais aqui! Ah, não, velho! Eu já joguei esse mapa, acabei de me lembrar que eu já joguei esse mapa! E não foi quando eu tava testando! Eu me lembro disso aqui! Foi ano passado! Tapeuba! Ah, isso aqui é muito ruim, velho! Isso aqui é muito ruim! Eu vou ficar anos nessa fase! Eita, eu não peguei o checkpoint! Miga, eu não tinha que pegar o checkpoint! Eu também não peguei o checkpoint! Ai, miga, nós somos muito burras! Por quê? Nós estamos muito burras! Ai, meu Deus! Nós estamos muito burras! Eu não peguei o checkpoint! Eu, de vez em que eu... Não, sério! Nós, e ele voltando de boa! Nossa, que lindo! Ai, que tipo... Ai, que tipo... Volta porque a gente tá vendo errado! Tipo, volta a China ainda! Ai, meu Deus! Ai, não dá porque a coisa quieta atrapalha! Eu vou pausar! Que tal, gente! Que... 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 Que ele é da hora! Tipo, a gente fica num bloquinho só pra... Pra pular! Ai, não dá! Eles acham que é fácil, mas é difícil! Nós é noob! Nossa, que bosta! Passamos! Passamos, galera! Depois de muitos reis e depois de muitas tentativas! Nossa, gente! Depois de muitos palavrões! Né? Calma, amiga! Tu tá muito boa hoje! Pro meu gosto! Nossa, já deu 20 minutos de gravação! Eu tô acabando o mapa! Depois... Amiga! Ah, depois eu faço uma edição que... Ou talvez eu faça em duas partes! Eba! Acabei o mapa! Calma! Vou atrapalhando a pechefanda! Uhul! Vou atrapalhando a pechefanda! Epa! Saímos! Agora a gente escapou! Amém que a gente escapou disso aqui! Mas eu preciso do meu cabelo de volta, amiga! Peraí que eu vou pegar o meu cabelo de volta! Consegui meu cabelo de volta, pessoal! E se vocês gostaram desse vídeo, deixa o seu like aí! Compartilhe! E se inscreva lá no canal da Fernanda! Que ela grava vários vídeos legais de Minecraft e tudo mais! Alguma coisa pra falar? Se quiser, eu quero trabalhar de redstone aí! Porque eu saí um pouquinho de redstone, sim! E... Se vocês gostaram desse vídeo... Deixe seu like, né? E comente aí embaixo! Vídeos que vocês querem! Se vocês gostam da Fernanda, comente aí embaixo! Deixe seu like novamente, né? Compartilhe o canal em todas as suas redes sociais para seus amigos! É isso e... Bye! 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 Obrigado.